Bom dia! A Sophie já tá ali tomando o cafezinho dela, quer dizer, café da manhã, mas que não é café, é leite, uns pedacinhos de bolinho. Ó, começou a mudar a estação do ano, né, que agora vai chegar o outono, aí começa o meu drama com as acnes, eu não sei, é uma inflamação da pele que se dá a essa mudança de estação. Enquanto não muda, né, vamos ver aqui o que é que eu tô preparando. Eu vou tomar agora o café da manhã, eu fiz aqui o meu cafezinho na moca. E ali, eu vou catar o feijão pra fazer bairro de dois, eu acordei com vontade de comer bairro de dois. Bom, gente, vamos catar esse feijão. Feijão eu trouxe do Brasil, é um feijão de corda, não tira isso por lá. E aí, tira aqui esses... Esses feijãozinhos, que não estão bons. Eu primeiro cozinho o feijão, depois é que eu faço o baiano. Como eu tô fazendo uma quantidade, vou congelar. Porque só eu como esse tipo de feijão, eu sofri, só gosto de feijão preto. Paulo também. Não sei quem foi que eu costumo eles a comer feijão preto. Acho que eles provaram uma vez feijoada e ficaram querendo só feijão preto. E não querem nem provar o baiano. Eles são tipo assim, sabe? Não gosto de provar comidas novas. A não ser, dependendo das circunstâncias, se forem obrigados. Eu acho errado. Porque se tu não provar alguma comida, tu não sabe o gosto que tem. As vezes aparência engana. As vezes aparência engana. Assim como as pessoas, né? As aparências enganam. Eu faço porque pode ter... Pedras. Como eu já encontrei já alguma vez. Pedra. Dentro do feijão. Isso me lembra o Brasil. Me lembra a minha mãe de manhã. Eu vou colocar no cacauro feijão. Eu vou colocar no fogo. Que saudade, ó. Esse feijãozinho aqui eu vou fazer bem temperadinho. Com pimentão. Que bora. Só não sei se eu vou botar tomate. Diz que o tomate acerta, né? O feijão. Mesmo congelado na geladeira. Não sei se eu fosse deixar só na geladeira. Mas depois o que sobrava é congelado. Tem coentro pra não colocar meu feijão. Pronto. Eu vou lavar. Colocar água. E depois os temperinhos. O que tá ali. Acho que dá pra ver se a cabecinha dela tá sentada ali. Hoje era dia de faxina. Mas eu acordei tarde. Aí não vou faxinar hoje. Vou faxinar até amanhã. Eu acho. Se não. A partir da tarde. Tem um monte de vídeo pra editar. Muitos vídeos mesmo. Aí se eu for editar vídeo. Que eu não faço faxina em casa. Se eu for fazer faxina em casa. Eu não pedi pro vídeo. Vou dar um pouquinho de peito. Um pouquinho de bundecinho. Vou cortar diretamente aqui. Não tô com vontade de pegar tábua. Então. Primeiro que é esse. Pra cortar só a cebola. Porque o pimentão. Eu já corto tudo com gel. Então só pra cortar a cebola. Corto diretamente aqui. O pimentão. O pimentão. Já corto tudo. E coloco assim. Num saquinho. E congelo. Coloco num congelador. Pra mais prático. Não preciso cortar nada. Não preciso cortar nada. Aqui. Aqui. O coedro. E a cebolinha. Também. Ó. Com gelo tudo. Mais prático. Com os portadinhos. Eu não coloco em vasilhinha plástica. Eu até tenho. Porque o meu congelador aqui. Da cozinha. É pequeno. Então. Prefiro colocar em saquinho. Porque. O outro congelador grande. Tá lá na garagem. Então. Eu tenho que sair de casa. Abrir a porta da garagem. Pra poder pegar. Então. Deixando aqui. Na minha cozinha. Muito mais fácil. Muito mais prático. Não preciso. Porque depende. O meu tempero. É ele. Ó. E pronto. Amarro. E coloco. De novo. Lá. No congelador. Vou colocar aqui. O bacon. E coloco de novo. O sal. O sal. Eu não coloco. Porque dizem que endurece. O grão. Né. O feijão. Demora mais a cozinhar. Apesar que eu vou colocar na caçã. Ó. Vou colocar. Dois. Dois. Aqui ó. Tipo. Calabresa. Só que esse é de. Siena. Se não me engano. Sim. Tipo. Siena. É a que se aproxima mais da nossa calabresa. Agora eu vou pegar aqui. Depois eu vou poder cortar. Não vai fazer muito bem. Mas. Cortei em rodelinhas. Ó. Aqui ó. Agora eu vou temperar com um pouquinho de alho. Em pó. Vou usar esse daqui. Porque é mais fácil. Mas eu tenho outro. Quando eu vou. Temperar. Frango. E arroz. Outras coisas. Aí eu coloco. Erva. Cebolinha. Eu coloco mais um pouquinho. Pouco. Pouco. Pra sêmulo também. Que é salsinha. Tudo desidratada. Sequinha. E. Pimenta do reino. O sal. Eu coloco depois que já tiver. Cozido aí. Ajusto de sal. Pronto. Colocar um tomatinho. Diretamente na panela. Aqui é tudo muito rápido. Peibufo. Pronto. 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 Eu agora vou mexer aqui. Com a minha. Colherzinha de pau. Que eu mais gosto de cozinha. Com colher de pau. Pra mexer. Pronto. Agora. Colocar ali. Pra cozinhar. E colocar na pressão. Por. Quinze minutos. Quinto. Quinto. Quinze minutos. Depois de pegar a pressão. Pronto. Eu tô esperando aqui. Que. Que. Que dê a pressão. Porque eu não posso nem subir. Lá pra cima. Sistemar. Então. Eu acho que vou. Dar uma limpada ali. No armário aqui. É só uma limpadinha mesmo. Porque organizado tá. Como vocês estão vendo aí. Se ficar ali deitado. Isso. Tá arrumado. Do Mar. Do Mar. No viene. Em Mar. Em Mar. Fame. FORZITA One. Dezinar. Effectiva. Dezinar. Muito calor. Mumino. Maias. Em M tem. E aastre. Em 프�life affecta. Quinto. Transcrição e Legendas Pedro Negri O feijão tá pronto, olha aqui, que belezura. Aí eu tô separando aqui, pra poder deixar esfriar e depois congelar nos saquinhos. Aqui mesmo eu vou fazer o meu baião. Agora eu vou colocar aqui, nesse feijão que tá com caldinho, aí de caldo deve ter umas duas xícaras de caldo. E eu vou colocar uma xícara mais ou menos de arroz. Aí eu vou colocar o sal, porque vocês viram que eu cozinhei o feijão sem sal. Agora eu vou deixar aqui cozinhar. Tô fazendo dois alpinhos, pra comer com o meu baiãozinho de dois. E aí eu vou colocar um pouco de macarrão, com o sudo de tomate. Agora, minha gente, secou. Olha aí que baião lindo. Aí, olha aqui. Aqui eu vou colocar um pouquinho de coentro e um pouquinho de queijo. Olha aí a ostentação. Ai, é hoje que eu me acabo de comer. Olha aí, meu povo, o baião de dois, como ficou com o meu ovinho. E de quebra, um refrigerante de caju. Esse daqui é o último que eu trouxe, tava economizando. E aí, ó. São Gerardo, ó, o queijinho aqui bem derretido. Vou comer, tô com fome. Aí eu não resisti, né, Cearense, que é Cearense, tem que comer com farinha. Senão não dá certo, senão não tem o mesmo gosto. Eu juro que eu não tava querendo colocar. Ai. Mas não dá, baião de dois, tem que ter uma farofinha. Por causa de uma farinha, né? Poderia ter feito farofinha de ovo. Mas não tem nada não, na boca tudo se mistura. Hum. Hum. Almocei, já lavei as coisas, deixei tudo ali bonitinho, organizadinho. Limpinho. Limpinho. Limpudinho. Aqui tem o restinho do baião, que ainda tá quentinho, que eu vou congelar, que aí eu posso comer até na próxima semana. Aí aqui tem mais um molho de tomate, já pronto. E aqui tem feijão pronto também. Mas esse feijão aqui, ele pode ficar congelado por mais tempo. Então primeiro eu vou comer o baião, depois o feijão cansada. E aqui é tudo assim, nas pressas. Aí agora, eu vou subir. Eu limpei a casa, passei o pano, eu não mostrei pra vocês, mas eu vou deixar um link aqui. Num vídeo de faxina, que eu faço. Não é aquela faxina completa, mas eu varrei e passei o pano. Aí aqui, tem o meu quartinho, meu cafofo. Porque o Paulo tava dormindo aqui, porque ele trabalhou de noite. Aí ele tava dormindo aqui, porque aqui tem ar-condicionado. Ó. Aí baixou ali. Aí ele saiu com a Sofia. Foi dar uma voltinha lá na casa da mãe dele. É, da bênção, né? O quarto da Sofia também tá organizadinho. Ó. Tudo organizadinho. Aquele presente ali foi do aniversário dela. E eu vou ter que trocar, porque tá muito grande. A avó comprou pra 14 anos. Ai, meu Cristo. Aí aqui meu quarto tá arrumadinho também. Ali tá faltando um travesseiro, que o Paulo levou, né? E... Tô editando o vídeo. Na hora que eu tava cozinhando o feijão, eu subi aqui rapidinho, depois que eu terminei de arrumar a casa. E tava começando a organizar, porque primeiro eu organizo os vídeos e fotos, depois eu começo a editar. Aí tá aqui. Vou fazer agora. Vou colocar uma lavadura pra lavar, pra aproveitar, né? Enquanto eu tô aqui, trabalhando. Aí eu já vou deixar a máquina batendo a roupa. É isso. Parece que vai chover. Agora, todo dia chove de tarde assim. Até o clima tá mais fresco, tá mais... Agradável, não tá quente. Fresquinho. Começa a refrescar dentro das casas. É isso. Vamos separar aqui as roupas pra bater na máquina. Essa aqui é a roupa do trabalho dele, eu tenho que lavar separado. Roupas escuras. Vou separar as coloridas, as brancas e as escuras. Pronto, tudo separado, eu tenho aqui escuras. Meias, que eu não lavo junto com as roupas, porque junto com as roupas tem calcinha, tem cueca. Então, eu não lavo com meia. Ali tem as coloridas, e aqui um pouquinho de... E aqui um pouquinho de branca. Bom, gente, primeiro eu coloquei aqui as escuras. Aí eu vou lavar aqui... Na terceira. Essa minha máquina é bem antiga. Tenho aqui quase 10 anos. E... Mas ela funciona, funciona bem ainda. Quando der o prego, não funcionar mais, aí eu troco. Enquanto ainda funciona. Ó. Ela é... Ela não é digital. Ela é assim, não sei como é que chama. Mas... Ela não é dessas modernas. Por isso que dura muito. Ó. Aqui, ó. Vou colocar no 3. Aqui eu não vou colocar quente. Porque são cores escuras. Eu vou colocar no... 30, tá bom. Aí aqui eu giro. Depois eu só aperto aqui. Sabão aqui. Tipção. E coloquei... Esse amassante aqui. Até o start. Ó. Ó. Essa camisa do Paulo aqui, eu lavo separado. Como ele vai precisar. Eu não quero lavar com aquelas roupas brancas. Que às vezes... Fica... Meio amarelada. Ó. Coloca aqui no colarinho. Essa espuma aqui, ó. Spray mousse. Com... Cândida. Candetina, que se chama. Tá vendo? O próprio cara. Bola de blusa. Meio pra fogão. Pia. Essas coisas. Aí eu deixo aqui de molho pra um pouquinho. Depois eu venho enchargo. E já coloco já pra sentar. Tá? 10. E a máquina ali tá batendo escuro. Eu não vou esperar. Pra bater o branco, né? Pra lavar a camisa dele. Então, eu lavo logo. Tem rapidez. Começou já a chover. Olha aí, ó. Começou já a chuva. Aí quando chove assim com o temporal. Com o trovão e relâmpago. Aí a energia cai. Igual ontem. Ia editar esse vídeo ontem. Subiu um vídeo também. Mas aí... Não deu certo. Porque tava caindo a energia. Aí é assim. Chuva, 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 chuva. É até bom. O verão tava tão quente. Aqui o verão é muito quente. Não é igual lá de Fortaleza, assim. Que é quente também, mas... Não sei. Aqui é mais quente. Falta até ar pra respirar. Aqui é mais... Chuva, chuva. Chuva. Tchau, tchau